Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez aqui gurizada vamos trazer mais uma gameplay jogando de HG40 essa nova arminha que foi liberada aqui para nós Então dessa vez a gente vai jogar com ela Dark Matter gurizada vamos testar Dark Matter nela aí vamos ver se está boa Eu vou usar aqui empunhadura e carregadores rápidos beleza então vamos simbueira galera Vou dar aquele leve cortezinho vou procurar uma partidinha aqui para a gente dar uma brincada e assim que eu achar eu volto beleza Aguardem aí voltamos aqui gurizada mapa fringe mata mata em equipe vamos lá ver qual é que é dessa HG aí com Dark Matter Vamos ver se fica bacana na arma partidinha vai estar no começo vamos tentar pegar um reps aí Só lembrando que eu postei galera um vídeo hoje de manhã jogando com ela também a primeira vez aí Então dê uma conferida aí no canal caso você não tenha visto que o bagulho foi louco Peguei um double reps lá na gameplay cara gameplay foda pra caralho acho que foi um double reps aí me lembro mais Ó mano ficou bonito ó Caralho ficou da hora mano Vamos lá então HG40 de Dark Matter Já vamos pegar o primeiro que eu ia meter a carosca aqui Ahhhh esse mapa aqui é o da sniper né tinha dois ainda Eu sabia que o cara ia meter a carosca lá não porque eu ouvi mas é porque eu também quando eu venho do outro lado do respawn eu também meto a minha cara ali Vamos vazar daqui porque tem um sniper lá hein Ouço ruídos Ouço passos mano tem um cara aqui ó Toma aí sniper Vem pode vir Ah tinha dois mano Porra não tinha um O cara tinha três teammates aqui ó Mano como é que o cara deixou o cara passar pra lá velho Vamos pegar o cara aqui ó Beleza Beleza Não vejo se eles vão vir por aqui Ahhhh É galera hoje não é meu dia eu só tô pegando os camper aqui mano Vem pulando aqui Ouvi teu barulho rapaz Não vou meter minha cara lá nem por Deus Eu vou vir por aqui ó Velho Eu não tenho time cara Tô jogando sozinho cara Olha Cara todas as vezes que eu morri foi pelas costas mano Eu tô muito zicado nessa partida cara De frente os cara não me ganha Mas de costas aí fica fácil né meu parceiro Vamos lá velho Vamos tentar Vou tentar dar uma acalmada aqui Eu tô correndo demais Por isso que eu tô morrendo Tentar dar uma acalmada aqui Ver se eu consigo me sair bem aqui mano Eu vou pegar aquele cara que tá aqui ó Camperandíssimo ali Olha o meu time é muito ruim cara Não é pouco É muito ruim Se os cara fosse pouco ruim eu já tava feliz Mas eles são muito Ó quase que eu morro pras costas de novo Vou camperar aqui ó Fodas Bom vamos avançar já que a gente tá de wave Os cara tão lá mano Bem que eu podia pegar Uns cara pelas costas aqui Chupa Vem campera contra mim vai Campera Campera Tomaram o sabugo aqui agora Ah aí não deu né mano Tá bom cara Tá bom demais mano Vamos ficar camperando Eu falei que esses caras estavam camperando Esses pau no cu do caralho Agora a gente vai pegar o cara aqui ó Essa arma tá top cara Tá top Pretendo tirar ela na minha conta também 25 barra 6 Eu acabei morrendo pelas costas lá no começo galera Mas eu tô bem mano Morri pras costas de novo Os caras são muito burros Os caras ficam Ficam em cima das coisas pra não morrer pro reps E morrem pro helicóptero Ai Velho eu sei que aquela cena daquelas kills que eu peguei lá Foi mito mano Matei vários caras Um atrás do outro mano Eu matei vários caras Um atrás do outro velho Vamos lá Vamos tentar pegar 50 Eu acho que dá pra pegar 50 hein velho Vou vazar daqui Vaza Vaza Vamos camperar Campera aqui Vamos camperar aqui Ó o cara de sniper Meu Deus galera Que cara cagão velho Ele me acertou um no scope cara Bom pelo menos 50 kills vai dar mano Certeza absoluta Vamos soltar essa merda aqui Já não vai dar pra pegar mais nada mesmo Matei Caralho velho 45 Falta 5 kills hein gurizado Vou matar o cara aqui Quase que essa merda me explode Galera Esses caras são muito ruins Na moral Esperar o cara meter a cara aqui Eles também camperam Esses pau no cu Agora a gente vaza Agora a gente dá a volta aqui ó Vaza daqui Dois kills a gente precisa hein Tô vindo espaço Vamos subir aqui O cara já entra me atirando mano Acho que não vai dar 50 hein galera Falta um kill mano Talvez a gente pegue o cara que tá aqui Cadê velho? Cadê? É tu mesmo que eu preciso filho Vem morre pra mim Boa garoto Falta um kill pra 50 a mais mano Mata Boa velho No finalzinho gurizada Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Lembrando velho Quando lançar arma nova cara E você tirar velho Fala comigo lá no facebook Presta sua conta aí Pra mim Tá gravando Que eu vou ficar muito feliz Se você me emprestar A conta pra me estar trazendo Em primeira mão aí Mais uma vez agradecer aí Ao Black Game 51 barra 10 Morri bastante Mas eu morri só pelas costas No começo cara Joguei bem Foi double rap Eu nem me lembro Mas acho que não né Acho que só foi um Ou dois Nem me lembro mais Então tá bom galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui